E aí Zombies! Beleza? Tudo bem? Estou aqui no começo do vídeo para avisar a vocês que esse vídeo do Deadmazing Ele vai estar cortado em partes porque eu gravei muito ele, tá ligado? E como não tinha como ver os minutos do vídeo Então eu acabei gravando um vídeo absurdo de meia hora Tem um outro ainda de uma hora e eu vou cortar em partes, ok? Eu espero que vocês gostem e vamos dar continuidade ao vídeo Tudo bem? Aqui quem está falando do Starzaw E bem galera, hoje estou trazendo mais um vídeo para o canal Dessa vez de Deadmazing Finalmente um vídeo de Deadmazing no canal, gente Eu estou aqui jogando com meu amigo Felipe, dá um oi aí Felipe Fala aí pessoal, tudo bem? Ele era o amigo que me emprestou o PC Ele era o amigo que me ajudou com o meu canal quando eu mais precisava E como eu já disse milhões de vezes, o canal dele está aqui na descrição E está lá no meu canal, se vocês quiserem podem dar uma olhada lá Dá uma força né? É Infelizmente ele não está gravando Deveria Mas deveria né? Verdade Vou voltar Caramba Esse zumbi está... Ele só não está aqui comigo, gente Porque eu estou em uma missão diferente da dele Quer dizer, ele está um pouco mais adiantado que eu Então Estou limpando o terreno aqui para... Para poder fazer uma coisa aqui que ele me falou Eu não vou falar para vocês ainda Vocês tem que ver né pô Pegar uma pera Tem que pegar o machadinho daí hein Machadinho... Pera aí É Pera esse Esse machado de bombeiro? Caramba É É de má qualidade mas é bom hein Pera aí, tem um outro machadinho aqui Eu descobri que tem como correr gente Ele que me falou que tinha como correr, eu não sabia dessa cor não Vamos andando aqui Tá aí agora Examine Aham Examine o portão e entre no acampamento Só vou dar uma explorada ali depois Ah não, não dá Agora Agora O jogo me fala Pressiona o espaço para correr Eu já tipo Eu já deveria ter falado Eu que não prestei atenção Acampamento dos sobreviventes Ó, eu ganhei um fogão Aquele fogão que você me falou Eita, eita Meu menino que andou para trás viado Cadê? Olha Tem como fazer um Será que eu posso na... Fala aí Será que eu posso na tua casa? Não sei O fogão permite cozinhar coisas deliciosas, ok O que que ele vai cozinhar? Ah não, isso daqui é o tanto de coisa que eu preciso para craftar o fogão Ah tá, entendi Cadê o meu fogão? Tá aqui Oxi Aqui são os materiais que eu tenho Tucata E madeira Tá, cadê o meu fogão? Tá aqui no meu inventário Onde é que o fogão fica? Você escolhe onde você bota Você já craftou ele? Ah tá Não sabia que tinha que clicar nele Ok, vamos botar ele Hum, R para gerar o objeto Não, vou botar ele aqui mesmo Não, não sei cara Não sei onde eu boto ele Tá, aqui Foda-se Aqui mesmo Hum O que que dá para fazer nele? Pequenos legumes fritos Salada de frutas Pequena garrafa de água E cerveja Gente, um só alcoólatra Não bebo Deixa eu aprender a fazer isso aqui Ai caralho, que susto mano Porra Eu ganho dois bagulho aqui Sei lá Gente Eu cozinhei uma coisa espirada, velho Não sei se é bom para comer essa porra aqui Ok, retorna Lackville Esperado Esperado é Má qualidade, cara É, tô ligado Eu cozinho um negócio De má qualidade, né velho Então Eu não preciso comer essas porra não Quer dizer Eu não vou comer essas porra não Não, mas não joga fora não também Porque se tu não tiver comida Isso aí te salva Uhum Fale com Chloe Thorn Esses nomes são bem foda, né? Deles Mas Chloe Thorn não combina muito não, velho Só acho Chega de correr Chega de correr Tá Você tem um minuto? Temos que conversar Cometi um erro Eu confrontei Wallace sobre não contar a verdade sobre Egon Eu não deveria ter feito isso Eu sei Mas vê-lo continuar a mentir para toda a comunidade estava me deixando irritando Estava me irritando na verdade, né? Ainda não disse nada para ele sobre a nota Nunca jogue todas as suas cartas ao mesmo tempo Claro, ele apenas sorriu e me disse que eu tava imaginando coisas Eu não consegui tirar nada dele Só sei que ele tá mergulhando em algo estranho E ele sabe que eu sei Então Você terá que verificar em meu lugar Porque ele provavelmente tá observando no mínimo dos É... O mínimo dos meus movimentos agora Cara, essa mulher fala, hein, mano Uma coisa que você precisa saber A Karen É... Sobre quem Egon escreveu na nota É uma conhecida como... É uma conhecida como... Madame... É conhecida como... Madame Jade... Jade... Madame Jade, né? Também conhecida como Karen Jade Ela dirige uma espécie de guilda Uma guilda mercante chamada... Fênix E se espalhou por um vasto... É... Por um vasto território Eu tenho que praticar um... É... É... Nem percebi que você tava aqui Nem percebi Esse tipo de pessoa que encontra apenas... Quando... Sabe que não será capaz... De dizer suas condições De dizer não as suas condições Em suma... Não encontramos Madame Jade Ela vem até você Não é com ela que você... Quer ter problemas Tá Mas graças a esta nota... Sabemos que ela deveria estar... Na Bahia... Na Bahia da... Na Bahia da Bodega... Que isso mano? Nos próximos... Últimos dias... Esperando por Egon... Ou pelo cara que lançou o sinalizador Vou falar com Murphy e May Vou falar com Murphy e May para organizar uma missão... De reconhecimento nesta área... E recomendá-lo para um trabalho Dessa forma... Você poderá... Procurar a senhora Jade Com... Com... Completando uma missão oficial... Para Lackville Wallace não deveria ter suspeitas Enquanto isso... Vai falar... Vai falar com Murphy Acho que ela tem algo para você E faça uma boa impressão Ok Duzentos e... Não... 2500... Deixa eu ver o que começa aqui É uma boneca Trocar roupa? Não... Não tem ali a sua imagem que fica ali no canto esquerdo superior? Uhum... Aperta nela... Não... Aí não tem aquele desenho... Aí as imagens das roupas ali embaixo de sem título? Uhum... Aperta em cima... Aí aparece mais... Opções... Olha que da hora... Porra... Mas as minhas jaquetas... Tá tudo fudido... Então... É... Tem que ir... Ou comprando... Encontrando... Ou então... Pegando quando passa de nível... Caraca... Eu não sabia que tinha como mudar aqui na... No jogo... Na gameplay... Que da hora... Você não pode trocar de roupa em áreas de risco... Caralho... Vamos correr... Duny... Não vai me passar não Duny... Você não vai me passar não Duny... Tá... Vamos falar com o Murph aqui... Murph Jane... Murph Lane na verdade... Eu acho que o nome foi dado por ela velho... Ou já existiu o nome... Sei lá... Certo... Sangue novo... Hora de provar que você é mais do que meras palavras... Chloe pode ter usado seu rostinho bonito... Pros guardas serem molengos com você... E te deixarem entrar... Mas ela não tem controle sobre mim... Cara... Lembra que no último episódio eu falei que... Pra ela me chamar de rostinho bonito? Mano... Nossa... Caralho... Não vou deixar as coisas fáceis pra você... Você tem que... Barbie... Barbiezinha... Ah... Você tem a Barbiezinha... Pra isso... Né não? Não sei minha filha... Então... Ou você trabalha... Ou você sai desse terreno... Ok... Calma... Calma... Mulher irritada... Eu hein... Enfim... Repórter seu sargento Lopes... Você vai para o... Para os subúrbios de Sacramento... Para uma operação de recuperação de espólios... Ele vai explicar melhor... Aguente firme garoto... É agora... Ou nunca... Pelo menos ela não falou quase nada né... Isso é bom... Fale com o Manuel Lopes... Mais pra frente... Vai ter... Diálogos... Bem longos... Ai... Não estou preparado para isso... A gente podia ter entrado na porta de trás... Mais rápido... Sério? Aqui... Manuel Lopes... É por nada não... Mas tem cara de viado... Olá... Você é novo recruta? Sou o Sargento Lopes... E lidero os guardas aqui... Que bom mano... Da hora... Arrotei... Foi mal... Vamos para as boas notícias... Se você sobreviver a operação de limpeza... Você receberá alguns preciosos... É... Preciosos créditos nas ruas... A má notícia é que não... É que não enviarei meus homens para te salvar... Nós não somos catadores... E... Eu e meus garotos... Pro... É... Protegemos... Oxe... Você que escreveu... Hohohohohohohohohohoho... Aham... Caralho... Haha... Nós não atacamos... Ah, eu e meus garotos os protegemos, nós não atacamos. Nós mantemos vocês em segurança enquanto estão dentro dos nossos muros e você alimenta as pessoas como eu. É uma troca justa, não é mesmo? Pelo menos para nós. Direto ao ponto, você está voltando para os surbúvios de sacramento para uma grande operação de saque. Contudo, Chloe avisou que a concentração de infectados nessa área é irracionalmente alta. Os catadores não podem começar seus trabalhos nessas condições, então precisamos limpar a área primeiro. É aí que você entra. Você chega lá e começa a trabalhar em cada construção, se livrando do maior número de infectados que conseguir. Você não precisa se submeter a riscos desnecessários. Evite ordens e não chame muita atenção. Escolha suas lutas de maneira sábia. Enfim, boa sorte. Espero que você volte. Cara, então é um pouquinho marranto, mas obrigado, velho. Agora sim, mata 60 infectados. É a mesma missão que tu, né? Ah, ele... isso. Então eu estava mais para trás. Aham, ele estava um pouquinho mais adiantado aqui. Aí tem que ir para subúrbios de sacramento. Desaparecido. O cara está desaparecido aqui, mano. Deve ser por conta dos zumbis. Segura o botão direito do mouse para desviar de golpes. Desviar? Agora tem isso? É, você pode, tipo, defender com o botão direito do mouse. Aí quando bater, vai dar um combo. Hum, que da hora, mano. Aí você... Segura aí, segura aí. Deixa eu me curar aqui a estamina. Ok. Primeiro as coisas aqui estão boas. Só fadiga. Qual é o que está inspirado aí? Como é que eu como mesmo? Entra aí e aperta ali nas comidinhas. Peraí, preciso... Eu não lembro como é que eu como. Ah, é aqui. Eu só tinha uma coisa inspirada. Pronto. Caraca. Fui para 102 de fadiga. Que isso, mano. Mais do que eu precisava. Pega a espada, pelo amor de Deus. Não quero... Não, corra na minha frente. Aqui tem um taco de beisebol. Vamos pegar. Mas eu... É... Essa aqui é de má qualidade. Eu tenho um taco de beisebol aqui. De má qualidade. Só que ele dá mais dano. Ah, não. É o mesmo dano. Bora fazer a horda. Horda? É, lá na frente. Bora, mano. Gente, eu não sei se ele está me levando para o caminho. Não, não mata esse. Não mata esse. Não mata esse. Ele é mais forte aqui. Ele é mais forte. Se você quiser matar, ele vai trocar um monte de arma e equipamentos que são bons pra caramba. Mas ele é muito forte. Olha isso, mano. Na hora errada. No momento errado. Estudo errado. Vai, matei. Tem uma paca aqui. Pega. Deixa eu ver o que tem. Que não deixa ele estar vazio. Hum. O legal do Dead Maze é que você pode explorar tudo, né, cara? Garrafa d'água suja. Cara, pra que vocês querem me dar a garrafa d'água suja? Eita, porra. Eita, esse zumbi aqui... Tá estilo mais com o Jackson. Eita, porra. Ih, minha espadinha de plástico quebrou. Ah! Minha espada de plástico quebrou. Ai, mano. Fudeu. Tá, vamos com o machadinho. Mata! Eu não sei se é um servidor, não sei... O que que está acontecendo, mas... Tá um pouco lagado. Abaixa o braço. Não, não é lagado. Não é lagado. Não é lag do jogo, sabe? Só tá lagado mesmo. Não é lagado, não é lagado. Não é lagado, não é lagado. Caralho. Tipo assim, não tá dando... Igual o Tano. É? É, por causa da posição do seu personagem. Tem esse... Errozinho. Ah, caraca. Eu tava apertando o quê, velho? Puta que parou. Tem uma flauta aqui. Eu achei um prato. Boa qualidade. É uma máquina de gelo. Ah, é. Tem itens como, por exemplo, é... Revista, RPG... É... Papel. Pega assim. E você pode reciclar. Lá na sua estante. Aí você pode captar as bancadas de... Velho! Mas que machado mais bosta, velho! Quebrou? Já? Uhum. Não. Eu vou usar essa madeira aqui de má qualidade, velho. Eu tenho um taco de blaze, mas é má qualidade. Eu também tenho taco de blaze, vou de má qualidade. É o que não falta, né? Notas de um sobrevivente. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Tem palco de artifício. Tá. Não dá pra... Ah, dá pra ler sim. Deixa eu ver o que tem aqui. Deixa eu só ver se... Não, gente. Eu não vou ler isso. Me desculpa. É muita coisa. Se vocês quiserem, vocês dão uma pausa aí pra vocês lerem, tá ligado? Deixa eu... Abrir aqui de novo. Porque, mano, sinceramente... Eu não rio... Ficar lendo essas porras gigantescasão, velho. Tipo, tá dando muita curiosidade pra eu ler, tá ligado? Mas eu não vou ler. Não tem condição de eu ler essa porra aqui. Eu leio no... Na... Leio também no... Quando mesmo? Já esqueci o nome. Na edição. Vem cá, zumbi. Filha da puta. Eita! Oxe, eu sei que tá fazendo essas porras. Puta. Eu tô dando... Caralho, esse bicho é forte. Mata essa porra. Mano, se eu tivesse com minha... Com minha espadinha de plástico, velho. Na moral, esse bicho estaria... Já estaria morto. Ô... Pimpolho? Pimpolho? Nós não... Acho que a gente não precisa muito da sua ajuda, amigo. Ele bufou a gente. Tá, obrigado, cara. Eu falei que esse cara é de boa, mano. Ah, eu também empurro os caras, velho. Oi! Depende da arma que tá na mão. O quê? Depende da arma que tá na mão. Não, uma habilidade aqui que eu tenho específica. Ah, um pêssego de boa qualidade. Vamos ver o que tem aqui. Um salto alto. Eita, caralho! Na moral, vou usar esse salto alto com gosto. Tá, eu não vou parar, mas é lindo. Tá, já matei todos. E você? Também. A gente tá fazendo a mesma pessoa, tá? Ele tá indo. Morre. Acredito que tem aqui. Caraca, velho. Essa habilidade aqui que eu gostei demora um ano. Ah, foi o que eu larguei, velho. Agora eu adoro um... Biscoito. Agora eu dar a corrida. Dá pra ver o que tá correndo quando tem essa fumacinha embaixo. Ih, cara, olha ele com a arma. Eita! Ops. Cara, eu gostei muito desse sapatinho. Vamos ver. Vamos partir. Tô olhando os carinha aqui. Que os carinha tá falando. É, na bicicleta, né? É. Blackview Lane. Você pode ser nem uma fogueira em qualquer lugar para restaurar sua fadiga. Da hora. Pra lá. Fale com o Manuel Lopes. Ah, Felipe já tá lá na frente, mano. Eu nem espero. Eu nem espero. É porque eu já sei o que fazer. Tá passando o vinil. Ok. Parabéns. Parabéns. Para ser sincero, não esperava que você voltasse tão cedo. Na verdade, pensei que você nem voltaria vivo. Você faz um bom trabalho lá fora. Eu espero que fique por perto. Sempre que podemos usar um bom exterminador. Ah, vai tomar no teu cu, cara. Eu, hein. Certo. Seu próximo passo é falar com o Harry. É, para saber o que precisamos em sacramento. Ah, pegue isso. Estamos tentando fazer armas simples para engajar os recém-chegados. Esta é uma das... Esta é uma dessas armas. Experimente e deixa cair para me dizer o que você achou dela, ok? Que arma? A lança. Hum. Receita da lança. Olha, que da hora.